Gente, eu quero mandar um recado aqui pra vocês, que as nossas inscrições do Guriri Criativo, do nosso projeto aqui de música, está aberta, é só vim fazer a sua inscrição aqui no Marizia, aqui em Guriri, só procurar e fazer a sua inscrição, que aqui você vai aprender muita coisa. Como estamos falando sempre, é aula de violão, cântico, cantoria, né, o que é cântico, e temos também percussão, temos também teclado, pulelê, violão, guitarra, contrabaixo e muito mais, entendeu? E tem também o áudio, né, o áudio visual que o nosso amigo Messina também dá aula aqui, né, que é o áudio visual de como filmar, tem gente que ainda não tem a teoria, Então pega, tem tudo aqui no Guriri Criativo, é só fazer a sua inscrição, que você estará junto com a gente aqui, aprendendo a manusear o instrumento, em gerais, né, que já falamos, em gerais, e computadores, smartphones e muito mais. Aqui você vai descobrir muita coisa no Guriri Criativo. E no estúdio Eu Val Tubarão, está lá também no estúdio Val Tubarão. Curtindo e trabalhando com a nossa música. Muito obrigado.